Quando na vida se perde o imenso amor A gente pensa que esquece e não dá valor E ao sentir que perdi de uma vez O seu carinho foi que acordei E senti que era tarde, era tarde demais A última vez que eu te vi, tu estava tão linda Que parecia um sonho, eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer de você, não consigo E sua doce lembrança eu trago comigo E na esperança que um dia possa te rever Guardo a tua lembrança pra poder viver E quando chove eu sinto um vazio em meu peito Pela janela, te vejo sorrindo e começo a lembrar A última vez que eu te vi, tu estavas tão linda Que parecia um sonho, eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer de você, não consigo E sua doce lembrança, eu me lembro E sua doce lembrança eu trago comigo E sua doce lembrança eu trago comigo Por mais que eu queira esquecer de você, não consigo E sua doce lembrança, eu trago comigo Se engante aqui no vídeo, não consigo E sua doce lembrança eu trago comigo E sua doce é sua doce lembrança eu trago você, não consigo